Deputado estadual Lídio Lopes, presidente do Patriotas no Mato Grosso do Sul, já chegou em Mundo Novo na sexta-feira e hoje sábado continua a presença entregando hoje, deputado, praticamente 100 mil reais em emendas, seja cultura, saúde e também assistência social. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores da TV Sobrinho. É uma satisfação mais uma vez estar em Mundo Novo, podendo desta feita entregar aqui as nossas emendas parlamentares. São violas para um projeto social que existe aqui no município, um projeto cultural do município de Mundo Novo. Nós temos o compromisso, alocamos recursos no montante de 60 mil para aquisição de violas, equipamentos para cultura e poder também colocar emendas na saúde aqui de fundo a fundo para poder aquisição de equipamentos na área da saúde. Fui recepcionado pelo prefeito Valdomiro Sobrinho, uma satisfação muito grande de estar no município e poder contemplar os municípios com as nossas emendas parlamentares no estado do Mato Grosso do Sul. Há pouco tempo o deputado recebeu Mundo Novo com a carreta trombeta e também entregando um veículo na Casa da Sopa. É, nós viemos com o nosso trio elétrico que nós temos, fazendo um evento para Jesus aqui no município. Nós somos um deputado muito presente, visita os municípios do Cone Sul, mesmo no período de pandemia, nós tivemos com muito cuidado, muito controle, visitando 79 municípios. Sempre estamos presentes e hoje visitando aqui o Cone Sul do estado. Tivemos com a nossa carreta, tivemos entregando uma emenda, um veículo na Casa da Sopa. E assim é o nosso mandato, sempre presente e podendo levar, mesmo na dificuldade, mesmo na pequenez das nossas emendas, mas contemplando os municípios e sempre fazendo o melhor para o cidadão sul-mato-grossense. A gente sabe que o tempo, deputado, é curto, tem que se deslocar até Guatemi, a sua cidade natal, qual é filho do município. Deputado, um campeão emendas aqui na região do Cone Sul, em questão é um deputado estadual e um dos mais votados nessa região. O ano eleitoral, pretende novamente ter esse quantitativo de votos ou subir um pouco mais ainda? Bem, nós estamos trabalhando, eu sou o deputado mais votado aqui em toda a região do Cone Sul do estado, e um dos mais votados no estado. Isso, graças a um trabalho que a gente tem feito muito efetivo nos municípios, nós estamos, sou candidato à reeleição, estamos novamente colocando nosso nome à apreciação da população sul-mato-grossense, e obviamente, sempre você trabalha e você espera colher os frutos desse trabalho. Espero que eles sejam vindores e profículos daquilo que a gente desenvolveu. Obrigado, deputado Lidl Lopes, ele que anda por todos os municípios, os 79 municípios, autor, produtor, redator do projeto Rota MS 79. O Rota MS 79 é um projeto que Deus colocou no meu coração, as pessoas sabem que nós temos 79 municípios, mas não conhecem, não sabem onde é que fica Figueirão, Alcinópolis, Brasilândia, Taquarussuba, Taiporã, Japorã, Paranhos, dois irmãos do Buriti, as vezes as pessoas não conhecem. Eu estou gravando os 79 municípios, falando da sua economia, o que gera o potencial, mas principalmente as suas belezas naturais. Eu entendo que cada município tem suas belezas naturais particulares, e nós estamos mostrando. Cesse lá, na minha rede social, Facebook, Instagram e no YouTube. Muito em breve estará em emissoras de televisão, que nós estaremos rodando, trabalhos Cobom, mas conheça Mato Grosso do Sul através do Rota MS 79. Esse é o deputado Lidl Lopes, que poderá ter a esposa como prefeita da capital do estado. Pois é, nós estamos, Bruno, exatamente há uma semana. Dia dois é o prazo final para candidatos se filiarem partidos, para quem está em executivo e pretende outro projeto maior para fazer a sua descompetibilização, fazer suas renúncias de mandato. E o prefeito da capital, Marquinhos Strader, ele tem dito que é um pré-candato a governador. Isso acontecendo até dia 12, ele tem que fazer a sua transição. A transição é para a sua vice, Adriane Lopes, que é minha esposa, e aí ela torna-se prefeita de Campo Grande. Eu acredito muito nesse projeto, Adriane é uma pessoa muito vinculada pelo seu trabalho junto ao Marquinhos, muito leal ao Marquinhos. Eu tenho certeza que eles montaram um programa de governo para esses quatro anos e ela dará sequência a esse projeto com toda a equipe que ela e o Marquinhos montaram para dar sequência para o belo trabalho que você vem fazendo para Campo Grande. TV Sobrinho é mais conteúdo para a sua vida diretamente da Biblioteca Municipal de Mundo Novo.